Petra, sentindo-se nervosa e vulnerável diante da situação, decide aceitar o acolhimento oferecido por Caio. Enquanto isso, Irene faz um apelo emocionado a Luigi, pedindo que ele não desista de lutar pelo amor de Petra Jurecé, preocupada com o comportamento de Franco, adverte-o sobre a importância de não brincar com os sentimentos de Yandara. Por sua vez, Caio busca esclarecimentos com Antônio sobre como...